A perda da cantora Marília Mendonça mexe com muita gente e, claro, surgem também as curiosidades, que era como, por exemplo, onde a cantora Marília morava. Ela estava com uma mansão, gente, no condomínio residencial do Vale, que fica em Goiânia, Goiás, e cada propriedade ali é avaliada em média de 15 a 20 milhões de reais. A gente está mostrando algumas fotos, tem também um vídeo para mostrar sobre como é que são as casas nesse local, já todos os detalhes para você. Antes, um recado rápido para quem não é inscrito aqui no canal. É rápido e fácil, basta você clicar no botão vermelho da inscrição, ajuda bastante a gente a fazer o nosso trabalho, minha gratidão. A família da Marília, inclusive, ainda continua morando nesse condomínio, o residencial do Vale, em Goiânia, Goiás. Foi lá também onde a Marília chegou a fazer a sua famosa live, que é a live mais assistida de todos os tempos do YouTube, que é essa aí, em que ela aparecia na sala, tudo bem simples, e fez com que mais de 3 milhões de pessoas simultaneamente assistissem. O canal, gente, do Ricardo Martins, ele fez um vídeo muito legal, a gente não pode, claro, passar muitas imagens, até por conta dos direitos autorais, mas olha só, ele está mostrando como é essas propriedades ali na região. Isso aí é o banheiro, tudo é muito amplo, tem banheira, a maioria das residências, elas têm geralmente esse padrão aí, padrão muito bonito, são áreas arejadas com o pé direito muito alto, e era mais ou menos assim que era também a Casa da Marília, que também tem uma área externa muito bacana, olha só, esse residencial. Como é um residencial, não, condomínio, as casas são bem semelhantes e todas muito bonitas, né, gente, de bom gosto. Te encontro na próxima conexão. Tchau.